Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um episódio de Cities Skylines Aqui com a nossa cidade maravilhosa que a gente está usando CSUR pra poder evoluir ela, fazer nossas coisas Galera, nos episódios passados aí a gente tem feito essa reserva natural Colocamos bondinho, fizemos aqui algumas áreas Olha só, tem até um cara aqui que está zelador, mora nessa residência e tal Estava curtindo aqui que eu vi, estava curtindo sim aqui que eu vi Fizemos algumas áreas aqui pra galera poder acampar E aqui em cima, olha que da hora, a gente colocou um comércio de baixa densidade Só que eu acho que está crescendo muito essa área aqui de cima Tanto que está aumentando a densidade Então dá uma olhada só, a gente tem alguns parques ao redor aqui Campos e tal É essa área mais pra galera poder se divertir mesmo, tá galera? Seguinte, no episódio passado a gente fez aqui uma ligação entre os terminais de trem de carga Então todos os nossos terminais, eles estão conectados, pessoal Só pra vocês entenderem, a gente tem esse terminal de trem de carga aqui Que está conectado com esse outro terminal de trem de carga aqui E está conectado com esse outro terminal de trem de carga aqui, no subterrâneo, tá? Isso ajuda a gente porque a nossa cidade, ela precisa ter mercadoria Ela não pode faltar Então não importa se a mercadoria é fabricada aqui ou se ela vem de fora, se é importada Então com esse terminal de trem de carga aqui, a mercadoria vem de fora pra gente E já está dentro da cidade A gente evita de ter mercadoria faltando Sabe aquele errinho, pouca mercadoria pra venda? É isso, é esse erro aqui, esse problema E a gente estava até uns 3, 4 episódios atrás com a cidade cheia de comércio faltando mercadoria Quando a gente colocou esse terminal, começou a reduzir, tá? E agora com esses dois terminais de trem de carga aqui Que são da área industrial Com todos eles conectados, a gente consegue pegar a mercadoria que a gente produz nas fábricas, nas indústrias E trazer pra nossa cidade Pelas ferrovias E não usar tanto as rodovias, tá? A gente fez isso no episódio passado Eu não deixei o jogo rodar muito no off Então a gente não vai conseguir ver essa diferença aqui logo de cara nas rodovias, né? Com os carros já reduzindo e tal, enfim Bom, a gente está com uma demanda industrial grande aqui, pessoal Só que eu não estou mais tão afim de colocar indústria, tá? Uma alternativa é a gente vir pra esse lado de cá Colocar indústria Só que eu não estou afim ainda de fazer isso E a gente já tem até rua se a gente quiser puxar, ó Já tem essa avenida aqui que a gente pode trazer A gente também tem essa daqui saindo da rotatória E se bobear, dá pra puxar uma daqui de cima, tá? Dá pra estender isso aqui um pouquinho Estender um pouco essa avenida Conectar elas e trazer uma terceira avenida aqui por cima E aí a gente já consegue ter três avenidas principais aí, de certa forma, tá? Só que eu não estou afim de fazer isso agora não, tá, galera? O que eu vou fazer? Nossa demanda industrial ou escritório está um pouquinho alta Eu quero fazer escritórios agora Até porque, pessoal, a gente está com uma população até que está bem graduada Dá uma olhada só De ensino fundamental a gente tem 87% dos nossos habitantes graduados no ensino fundamental No ensino médio cai pra 66%, ó Deixa eu dar uma olhada aqui A gente só tem essa escola aqui e está faltando aqui em cima, certo? Então, a gente teria que estar trazendo alguma escola pra cá Universidade, a gente tem 33% graduado Do lado de cá está muito fraco Por que que tem essas áreas pintadas aqui, hein, mano? Ah, mas a gente não tem universidade, né? Ou tem? Tem, tem uma só Caraca, só tem uma universidade, mano? Como que está a capacidade dela? Ah, aqui, ó 4.500 só Alunos 1.400 de 4.500 Então, assim, a gente tem 10.000 pessoas aptas aqui pra universidade Só que a gente não tem uma universidade Não estamos formados aqui, né? E biblioteca a gente não tem nenhuma O que que a gente pode fazer agora? A gente precisaria um pouco de ensino médio pra esse lado de cá A gente tem um metrô aqui Deixa eu dar uma olhada no transporte público, cara Ó, a gente tem uma estação de metrô aqui Então, aqui seria uma excelente opção de estar colocando escolas Porque aí a gente dá opções pras pessoas poderem estar acessando Escola e universidade, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado ensino médio e universidade Nessa região aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Uma rua simples aqui, ó Vai ser mão única, isso Vai ser mão única Como que está a elevação aqui? Está um pouquinho elevado, né, mano? Será que dá pra gente fazer um estacionamento aqui? Porque, assim, onde tem universidade e tal Precisa de estacionamento, mano Fica bugado, velho Fica bugadaço o terreno, mano Deixa eu tentar dar uma alinhada aqui, galera Vamos fazer isso Vamos indo aí na tentativa, tá? Pessoal, eu queria estar agradecendo aí a força Que todo mundo está dando pro canal aí nos últimos vídeos Muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês são top, mano Continuem deixando aí comentários, sugestões E é isso Bom, deixa eu fazer o seguinte Eu acho que eu já sei como que eu vou fazer, mano Cara, tem que tirar essas árvores, mano Não dá Essas árvores atrapalham demais Meu Deus do céu, velho Putz, eu fiz estacionamento de lado assim, mano Será que vai funcionar? Não, funcionar funciona, né? Mas quero ver como que eu vou colocar esses bagulhos aqui, ó Mano, ficou uma bosta, galera Fazer curvado assim ficou uma bosta Eu não faço mais curvado não, mano Mas beleza, fechou Agora, vamos conectar aqui Então a gente tem aí o estacionamento conectado Esse estacionamento que vai ser das universidades Eu preciso tirar o zoneamento aqui, ó Bem que nem precisa tirar o zoneamento, né? Na hora que eu instalar, ele já vai sair fora Então vamos vir aqui Olha, a gente tem essas escolas aqui, né? Que eu tinha colocado Bom, vamos colocar o padrãozinho Nossa, a universidade é grande até, né, mano? Eu tinha esquecido disso Então não vai dar pra pôr a escola do ensino médio não, mano Só se a gente apertar aqui as coisas aqui na rua aqui, ó Ah, acho que vai dar sim Vamos dar uma apertada aqui Aproveitar o espaço bem, né? Coloca aqui E a universidade Coloca aqui Deixa eu dar uma movida aqui Só pra conseguir deixar De um jeito mais ok, né? Ah, eu acho que é isso, galera Eu acho que é isso Parabéns! Olha só, galera Chegamos aqui, ó, no nível 2 Agora a gente consegue colocar mirante, mano Que era o que eu queria demais Agora sim, mano Eu posso colocar árvores aqui, ó Nessas pontas aqui Olha só o barulhinho Vocês estão ouvindo o barulhinho? Isso aí são as otimizações que estão acontecendo aqui, mano Ó, esse metrô, ó Vamos observar isso, galera A gente tem, ó 91 passageiros visitou na semana passada Nossa, ficou bugado aqui, hein Se eu elevar Resolveu Só que ele bugou aqui, ó Esse carinha aqui, ó Mexer com mod é bom Te dá várias opções Mas também buga o jogo Que é uma beleza, tá? Mas ok, mano De certa forma Tá funcionando aqui, ó Só esses carros aqui Pronto Ó, os carros estão no ar aqui, mano Mas acho que isso aqui é bug temporário Vamos deixar aí Daqui a pouco a gente volta Vai dar uma olhada Tudo ao redor aqui da nossa cidade Vai começar a crescer mais agora, né, galera? Porque a gente vai A gente colocou Escola, universidade Isso daqui é de interesse de todos, né? Deixa eu ver aí aqui Parece que os carros estão fora mesmo Da garagem, mano Do estacionamento Parece que estão Plutuando Bom, daqui a pouco eu dou uma olhada nisso Vamos deixar o tempo passar um pouco Deixa eu ver aqui como que funciona, pessoal A questão dos mirantes, mano Que eu queria muito, pô, mirante Deixa eu ver A gente tem área de camping Mirante 1 e mirante 2 A gente precisa A gente precisa aqui da Dessa Desse bagulhinho aqui Então vamos fazer o seguinte, ó Eu já vou deixar no esquema A gente precisa da estrada A estrada tem que ser A ponta, né? Ó Fizemos aqui Deixa eu fazer os outros Esse eu quero que venha até aqui, ó Certo? E tira essa árvore daqui Porque senão vai atrapalhar a visão Essa daqui Eu vou querer Não, assim, ó Uma reta mesmo Ó Como que fica Aqui vai ficar bom Vai ficar nessa posição aqui Porque eu acho que a gente precisa Elevar só um pouquinho Pra ficar um negócio bonitinho, né? Eu vou colocar Nessas áreas aqui Aqui não precisa elevar Né? E aqui também não Não, aqui precisa sim Boa Então, vamos lá Vamos de mirante, hein? Engreme demais Não tem como ficar na ponta, véi Ah, aqui, ó Deixa eu ver como que fica Se ficar assim de canto Tem alguma... Como que eles sobem? Ah, mano É ao contrário, véi Poxa Pô, ele podia deixar na ponta, né? Bom, ele pode até não deixar Mas eu vou colocar aqui, ó Na força, mano Aí, ó Vamos ver se ele vai identificar Como conectado Aqui na... Numa estrada, né, galera? Olha que louco, mano Como que ficou Eu acho que ele identificou sim, mano Ele identificou sim, ó Então vai ficar um ali O outro vai ficar Nessa ponta aqui, ó Tem mais um mirante ali E o último mirante Que a gente vai Colocar aqui, né? Ficar nessa parte Aqui tá quase que pronto Mas eu vou dar uma... Uma giradinha Porque... Né? Tem que ficar apontado aqui Na direção da cidade Pra ficar legal Olha só Esse mirante aqui é... Nossa, mano O que aconteceu com os nossos serviços aí De cemitério, mano? Dá pause no jogo Dá pause no jogo É o caos aqui, hein? É o caos nos nossos serviços de cemitério Deixa eu dar uma olhada aqui Mano, a gente tá crescendo muito, véi É difícil também Aqui, ó Ó onde a gente tem Tem um cemitério ali Tem uns crematórios aqui Aqui a gente tem Só isso de crematório E tem um cemitério Bom, galera A gente vai ter que começar Por uns crematórios espalhados aqui, hein, mano? O ideal seria a gente ver já Onde que tá com problema de saúde Na nossa cidade E a gente começar a colocar junto com o hospital Já fazer o combo, né? Eu acho que agora tá bem variado Na verdade, eu ainda tô com medo de faltar Eu acho que vai faltar Um crematório só aí Não vai resolver, não Só que eu não quero ficar colocando Serviços públicos jogados na cidade Tá ligado, galera? Eu tô querendo fazer mais complexo É... E aí eu... Porque os complexos vão ajudar mais Fica bem melhor A gente tem uma área maior também Então, enfim Bom, aqui em cima Eu acho que a gente vai ter que pôr um Só aqui pra cima Mas meio macabro, né? Ter cemitério na área de lazer aqui A área de lazer que deveria ser Só diversão Não é lá tão só diversão também, não Então, ó Ficou aí Ai, não Vou tirar esse... Esse negócio daqui, mano Vou colocar... Deixa eu ver Pior que não combina Colocar um crematório Num lugar de diversão Tá ligado? Bom, enfim Colocamos aí Galera O que a gente tem mais pra usar aí Nos próximos vídeos? Área de camping Olha o tamanho Que da hora Então, dá também pra gente Tá colocando aí Deixa eu ver, ó Aqui não recebemos visitantes ainda Deixa eu ver se tem algum com visitante Nem esse E esse Também não, tá? Então, a gente tem que esperar mesmo, ó Não tem mais política pra gente colocar Deixa eu ver como que tá a questão dos visitantes aqui 572, tá, galera? Então, tá aumentando aos poucos aí Nossa reserva natural e tal A galera tem que curtir mais as reservas Vamos dar uma olhada aqui, ó Na área industrial, ó Tá funcionando, tá rolando Diminuiu um pouco aqui? Não, ainda Caiu aqui um pouco de caveirinha Aqui desse lado da cidade Mais ou menos, né? Não pode garantir que caiu A gente vai ter que esperar um pouco, hein, galera? Deixa eu ver aqui, ó Os estacionamentos aqui que a gente fez Da nossa reserva Tá funcionando? É, galera, ó Bugou, ó Bugou o estacionamento Então, vai ficar aí como Como trabalho aí pra mim Resolver isso aqui no offline, tá? Olha aqui, galera A quantidade de alunos na universidade A gente já tem 500 e pouco Escola secundária Mil Já tem mil, galera Então, a gente já ocupou Todo mundo aí, tá? Passageiro 78 Bom, então, beleza Bom, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu E eu fui E... 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 Obrigado.